Velho escozido vivo, é irônico que o ministro que chegou dizendo que ia acabar com a doutrinação, a perseguição ideológica, o aparelhamento do MEC esteja, neste momento, sendo vítima dos mesmos processos que ele dizia estarem sendo feitos pela esquerda, mas que, de fato, foram postos em marcha, e marcha batida, pelo bolsonarismo entrante. Patrocinado por Olavo de Carvalho, o guru da família Bolsonaro, colocou os agentes olavetes para dentro de casa e não conseguiu segurá-los e perdeu o apoio do bruxo. Tanto decisões quanto nomeações, por ali, nascem, fedem e morrem em espaço de poucas horas ou dias. Bolsonaro o cozinha no caldeirão do ridículo, o leva a expor a sua insuficiência e mediocridade, arruina uma vida que, por apagada, era tranquila. Como disse hoje Bernardo Melo Franco, em O Globo, se tivesse uma biografia a preservar, Vélez não voltaria ao ministério nem para buscar o paletó depois da punda que levou na Câmara dos Deputados, concluída com notório e ponda a deputada Tabata Amaral. Não fosse a necessidade de esperar uma solução bem aceita na Virgínia e na caserna e o capricho de desmoralizar a imprensa que noticiou a demissão inente, Vélez já estaria de volta às suas arepas, gostoso bolinho colombiano. O homem que ia fazer a impiedosa lava jato da educação está num ponto que virou um dever de piedade mandá-lo embora. O homem que ia fazer a imprensação está num ponto que virou um dever de piedade mandá-lo embora. O homem que ia fazer a imprensação está num ponto que virou um dever de piedade mandá-lo embora. O homem que ia fazer a imprensação está num ponto que virou um dever de piedade mandá-lo embora.